DJ L2 e DJ L8 É o DJ L8, tá ostentando o beat, porra! O piranha, o piranha, pode sentar, pode sentar É o DJ L2 Ela vem da zona leste pra brotar aqui na 17 Vem piranha, joga xereca, joga xereca pros moleque Ela vem da zona leste pra brotar aqui na 17 Vem piranha, joga xereca, joga xereca pros moleque Ela vem da zona leste pra brotar aqui na 17 Vem piranha, joga, sereca, joga, sereca pro moleque Ela convocou as amigas, gosta muito de sentar Então dá para o MC, mcca.ca E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soa Trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soa E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soa E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soa E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soa Trepa, trepa no pau, só puto, faz relaxa, cachorro DJ L2 e DJ L.A É o DJ L.A, tá ostentando o beat, porra Porra, porra, porra O piranha, o piranha, pode sentar, pode sentar O piranha, o piranha, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar É o DJ L2 Ela vem da zona leste pra brotar aqui na 17 Vem piranha, joga xereca, joga xereca pros moleque Ela vem da zona leste pra brotar aqui na 17 Vem piranha, joga xereca, joga xereca pros moleque Ela vem da zona leste pra brotar aqui na 17 Vem piranha, joga xereca, joga xereca pros moleque Vem piranha, joga, sereca, joga, sereca pro moleque Ela convocou as amiga, gosta muito de sentar Então dá para o MC, mcca.ca E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soar Trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soar E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soar Trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soar E trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soar Trepa, trepa no pau sua puta fazendo a xota soar